Fala galera, este cara parece ter uma ideia. Ah não, mas nós temos. Vamos assistir a uma grande seleção de momentos mais ridículos. Vamos lá. Alguém filmou você indo para a primeira aula. Um lanceiro do terceiro Heroes foi visto aqui nessa competição. A principal qualidade de uma melhor amiga. Ela sempre será honesta com você. Como personagens de anime se tornam vilões. Cortina, aplausos. Será que ele entendeu direito a parte sobre treinar até sentir dor? É melhor. Essa latinha claramente não é a sua primeira. Pergunta do dia. O que esse cara estava esperando? O único cara para quem você realmente quer sorrir no metrô. E agora vamos mostrar como os quartos com isolamento acústico são testados. Pelo visto, esse ainda é a versão beta. Algumas invenções seriam melhores se nunca tivessem sido inventadas. O modo silencioso foi ativado apenas por uma delas. O modo silencioso foi ativado por uma delas. Nessas imagens, podemos ver um pombo-correio que não conseguiu chegar ao destinatário. Garotos, vocês deveriam saber mais uma coisa sobre a gravidez. A essência dos gatos em um vídeo. OUF! 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 Deixe seu like se você sabe fazer igual a ela e sem essas coisas no nariz. Se você acha que já sabe o final deste vídeo, acredite, você não sabe. Agora o final deste vídeo você já sabe. Se você acha que já sabe o final deste vídeo, acredite, você não sabe. Se você acha que já sabe o final deste vídeo, acredite, você não sabe. Se você acha que já sabe o final deste vídeo, acredite, você não sabe. Agora um truque genial. Quando você tenta sugerir sutilmente que precisa de atenção. Já sabemos o que ele vai dizer para o gerente que aconteceu com a cama. Às vezes uma gota é suficiente para um colapso nervoso total. Como você realmente respira. E como você respira quando as pessoas estão por perto. Eu te disse! Baby, quem te disse que papai não te ouviu? É preciso ser uma pessoa muito destemida para adormecer bem no meio de uma festa. Já imaginou como este prato devia ser delicioso? Finalmente encontramos um cabeleireiro que trabalha estritamente de acordo com a referência. de uma fobia. Agora você tem uma nova fobia de escritório. Ele quer nos impressionar e vai conseguir. Pio V, você a levou para um encontro por um atalho? Ele quer nos impressionar. 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 Não recomendamos brincar com ele de queda de confiança. Uma prova de que a dieta torna as pessoas agressivas. Você foi condenado à morte por Snusnu. É que estas são sacolas para salvar o planeta, não os produtos. Pelo visto, nem mesmo o manequim resistiu a esta dança sedutora. O Ron quando abriu o armário com o bicho-papão. E aí? 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 Há punições para quem filma aqui. Hora de parar com essa loucura, você não acha? Então, deixa seu like se você se divertiu, apareça aí nos comentários e até a próxima. Valeu, tchau! Essa é a Fundação SCP, uma organização secreta que monitora e estuda objetos estranhos ao redor do planeta. Esses são dossiês secretos da Fundação. Provavelmente você já ouviu falar deles. E essas são as histórias de pessoas comuns que tiveram a sorte de topar com as criaturas mais terríveis. SCP. Crônicas revelam novos detalhes que você não sabia sobre esses objetos estranhos. Reis tocando. Reis tocando. Coisas boas. Reis tocando.